Fala pessoal, tudo bem? Professor Paulo Pereira aqui. Nesse sábado passado, eu fiz um aulão e a entrada foi 1 kg de alimento não perecível, lá na unidade 01 de Madureira. E aí eu consegui recolher alguns alimentos para a gente doar para o projeto Gramaxinhos. Vou mostrar para vocês aqui na mala. Vamos lá pessoal, deixa eu abrir aqui. A gente tem aqui cerca de 60 kg de alimento que está aqui na mala. Bastante coisa. Foram cerca de 60 alunos, participantes, né? E vamos lá, vamos doar. Está meio jogadão aqui porque veio balançando e tal, mas eu acho que vai ajudar bastante. Então pessoal, estou saindo aqui de Anchieta, que é onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro. E a gente está indo para a Duque de Caxias, né? É a cidade onde fica o projeto Gramaxinhos. Eu até antes de pensar em gravar esse vídeo e publicar, aí vem sempre aquela questão, né? Ah, possivelmente vai ter gente que vai falar assim, ah, está fazendo aí para se mostrar a doação verdadeira, aquela que você faz no anonimato, ninguém vai ficar sabendo. Pode até ser, pode até ser, mas eu dou aí minha cara a tapa para quem quiser pensar isso de mim, provavelmente é quem não me conhece, né? Para poder divulgar a instituição. Então, quando eu boto na balança, eu me arrisco a ter esse tipo de interpretação de parte de alguma pessoa que provavelmente não vai me conhecer para pensar isso, mas para poder ter o ganho de divulgar a instituição, que é o projeto Gramaxinhos, inclusive o link vai estar aqui na descrição. A minha ideia é, de repente você pode ajudar também, de repente você é do Rio de Janeiro, né? Que seja um, dois quilos de alimento já ajuda, ou então se você é empresário e pode ajudar mais, ou se você tem algum canal, tem algum, algum, alguma oportunidade de divulgar o projeto e ajudar de qualquer maneira que seja, né? Então, a ideia fundamental é essa aqui. Show! Pessoal, cheguei aqui no restaurante Três Marias, na Austin Weiss, a Júlia, que é a criadora lá da ONG, né, desse projeto Gramaxinhos, me pediu para vir para esse local aqui e aí parece que vai vir uma pessoa me buscar aqui, que seria o Jean, que parece que é oriundo lá do projeto e tal, foi ajudado pelo projeto e hoje é professor, e aí que ele estaria vindo para cá. Acabou que eu perdi o contato com ele, não estou tentando ligar, não estou conseguindo, mas vamos ver, acredito que ele esteja vindo para cá, para a gente poder daqui e lá para a região do projeto. E aí E aí Encontrei aí o rapaz, o Jean Ele dá aula lá, ele foi filho de catador do lixão E hoje ele atua lá no projeto, dando algumas aulas de oficinas E aí ele falou que assim, que é de boa chegar lá Mas aquela história, Rio de Janeiro, vidro todo abaixado e tal E a gente vai seguindo ele, deve ser aqui próximo já, imagino eu Ele tá de bicicleta, e aí a gente vai atrás dele, provavelmente ele sendo conhecido O pessoal sabe que tem esse projeto lá, então vai ser de boa É isso Pessoal, está aqui dentro do projeto já, do espaço, pra vocês conhecerem aí Essa aqui, parece que tem uma sala de aula aqui, né? Ah, vou apresentar um pouco com o Jean Jean, parece que foi filho de catadores Fui, minha mãe, ela chegou a trabalhar no lixão de Gramacho Que falavam que era, foi desativado, mas na verdade não foi Ah, ainda tem ainda? É, ainda tem ainda, mas a parte mais precária da comunidade tem ainda Aí, minha mãe trabalhou um bom tempo lá E hoje em dia ela não trabalha mais, ela trabalha como cozinheira aqui no projeto Ah, ela é cozinheira no projeto Na verdade ela tá ali, hein? Ah, ela é a carreira? Ela é minha mãe Ela é minha mãe, ela tá aqui ajudando com eles, ela é um museu já Ah, tá bacana, e hoje você atua aqui também, né? É, eu ajudo Quando eu sou sentado no carro, eu que fico responsável pra poder organizar as coisas Ah, você organiza aqui O dia eles imaginaram e agora eu tenho um museu É muito legal, muito bonita a história do Jean aí Que foi fruto desse projeto, tá aí e hoje consegue retribuir a ajuda que ele teve e tal Pra gente ver o quanto isso é importante, né? Ali parece que é uma sala de aula, né? Estava tendo aula de reforço escolar, aí aqui tem capoeira, né? Isso, é muito bom Ali tem a capoeira segunda e quarta, né? Você tem a aula de capoeira, né? Não, a aula de capoeira foi, a aula de escolar é com ele E o jiu-jitsu, tem essa orelhinha aí É, daí eu tenho que ir lá atrás quando eu lutava, ele parou E o barulho, sabe? Foi isso, só isso Quando a gente olha e morrer assim, vai ser melhor Não se meter com o maluco, não Não, legal Aí tem banheiro ali, né? Ah, tem fardo e tal E aqui é onde as crianças almançam Segunda sábado, né? Hoje em dia, são quantas crianças? 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 Então, assim, quem quiser ajudar empresas, pessoas, isso Aí pode ir no site, manter uns contatos Então você pode entrar no site, no Instagram, que é o professor da Maxins, lá em Brasileiras, pode marcar um dia para vir conhecer no sábado, no domingo, como puder. Legal, então já sabe aí pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link para você ir no Instagram e lá vai ter o link para lá. Vai ter sempre vir lá para poder atender esse site. Atender e tal, então se você pudesse sentir no teu coração, sobretudo você que é empresário, sabe, que pode ajudar mais um pouco, mas também trabalhando a pessoa que puder vir aqui conhecer e ajudar, sempre um quilo de alimento que seja, né, que vai fortalecer muito aqui o projeto, que vive totalmente de doações, né, de se o governo dá alguma coisa, então isso é muito sentido do governo. Então você não tem conexão nenhuma com o governo, ou seja, não se trata de uma coisa política, sabe, que alguém querendo aparecer, nada disso, e ao mesmo tempo vive 100% doação, por isso é muito importante que as pessoas possam ajudar. Então se você sentiu no teu coração, dá essa força que o projeto aqui é incrível, e o Jean é uma prova viva disso, né. Está hoje ele aqui ajudando, retribuindo, a mãe dele também, então ficou tentadora, eu te viço, eu me deixei no Gramar, então estamos juntos aí, se você puder ajudar. É isso, Jean? Se ficar com papel, eu te dou bem-vindo, querido. Obrigado. Tô lhe bola. Obrigado por receber a gente, tá bom? Obrigado a você por ter ajudado. Um prazer, obrigado. Tô aqui com a dona Miriam, que é a nossa cozinheira aqui, né. Essa aqui é a Natália, minha esposa, que veio junto. Ela tava contando aqui agora pra dona Miriam que... Como é que é, dona Miriam? São... São duas espanelas de comida. São arroz, só de arroz. Só de arroz, né. São oito quilos de arroz, nove quilos de macabreira. Cinco quilos de queijão. Isso por dia, né. Um dia. E a carne, pra uma dessas coisas, você não tem? Essa semana, por exemplo, as crianças não... Segundo ou terça? Eu não tenho. Não tenho proteína nenhuma. Eu comei só arroz, queijão. E fruta, tem leite, essas coisas? Leite tem. Leite tem. Tem. Mas é... Não tá tendo comida. Não tá tendo comida. Não tá tendo comida. E aí, é... O pessoal que ajuda, assim... Tá ajudando, assim... Muita gente tá ajudando, ou tá, tipo assim... Tem pouca comida ainda, no estoque? Tem pouca comida. Tem pouca comida. Tem poucas coisas. É muita comida. É muita comida. Muita gente pra se ajudar. A semana passada teve... Não deu. Ficou seis crianças sem comer. Seis crianças sem comer, né. E as refeições diárias que vocês fornecem ao almoço. É café da manhã, almoço e almoço. É. Todo dia, né. E fora a sexta que... Acho que é trezentos e cinco famílios. Trezentos e cinco famílios. A sexta... E às vezes não... Talvez não tem pra todo mundo, né. Não dá. Só a janta. Tá certo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir mais ajuda, né. Pra continuar esse trabalho aí. A gente depende. Nós dependemos. E olha essas coisas chamando de fio. Olha. Olha. Ovo não chega. Ovo não chega. É muito baixo. Ovo. Nem ovo assim, né. É do ano passado. É porque o... A pandemia piorou, né. Piorou. É porque o ovo já segura a questão da proteína, né. Todo dia a gente pode almoço. Seu arroz, peijão e macarrão. O que tiver, né. Todo dia a gente pode almoço. É isso. Qual o nome da senhora mesmo? Miriam. Miriam. Parabéns aí pelo trabalho. Força pra vocês. Se Deus quiser, a gente vai... Vai tentar ajudar um pouquinho aí. Todo mês. E que as pessoas que estão assistindo agora. Deus possa tocar no coração. Pra ter mais gente ajudando. Ok. Mas você quer ir lá no pouquinho? Vamos lá. Vamos lá, né. Aqui é o... Aqui é o frio. Aqui é o frio. Aqui é o frio. Aqui é o frio. Até o esteteiro mesmo que eu conheci. Eu acho que ele tem que pegar. Olha. Tem pouca coisa, né. Pra essa... A geladeira. E de repente até uma geladeira mais nova, né. Tem que ser também. Esses foram os que eu trouxe agora, né. É. E isso, na verdade, poucos dias, né. Poucos dias, né. Se tiver dez quilos de feijão aí, é gordinho. É. Aqui tem uma... Tem açúcar. É gordinho. Tudo limpinho ali, né. Tudo limpo ali, né. Tudo limpo ali. É. Tudo organizado. Então também até uma geladeira, né. Que você falou que era ruim, né. É. assim, de repente quem puder fazer... É. Quem puder doar, né. Uma geladeira também, ó. Aquela era grande, né. Era boa, né. Tá certo. O fogão, né. O fogão, né. Ah, o fogão tá aí. A luz tá ruim, né? Ah, tá. É isso. É mais biscoito e leite, né? É, mas é biscoito, porque quando a gente não tem tempero, não tem condição de comprar. Aqui é três pão de um hotel. É, três pão de um real fica caro, né? Um monte de criança. Quando que tem. Quando que tem, né? Aí depois vem o almoço, bota de meia. Aí depois vem o almoço. Lá pra um e meio. Lá pra um e meio. Já tá pronto. Porque tem três pessoas pra ajudar. É, eu e as grandes pessoas. Pra servir todos, né? Aí depois a gente lata tudo, tá tudo. Aí na sexta-feira mesmo a gente faz faxinha. E qual é a faixa etária das crianças que tem projetos? Tem! Até gente virou de bem pro ver. Até pessoas viram de bem pro ver. Porque é assim, eles cresciam. Não tem nada pra comer em casa. Um dia desse o menino falou pra mim, eu que tava aqui fazendo comida, ele falou, foi segunda-feira. Ele tava comendo comida, ele falou assim, eu falei, ele tava comendo essa comida por todo o amor. Muita coisa que ele pediu, eu vou botar muito. Eu falei, por que você tá comendo toda assim? Ele falou assim, não, porque eu tinha. Eu não tinha comido só um. Aí eu pedi a comida pra ele e a mãe dele em casa buscar uma vasilha pra eu botar mais comida pra ele comer de tarde. Porque senão ele não teria comida, né? Ele não tinha comida na casa dele. É pra ele, a mãe dele e a irmãzinha dele. E não tem problema, ele. Isso que a mãe dele não trabalha. Tem muita criança especial aqui nesse lugar. E elas ficam totalmente desassistidas, né? Se não é uma assistência dele, se tem algum tipo de... Dele mesmo é especial. Ele toma dois, mas tem um tipo de... Vê se dá. Complicar, mas se Deus quiser, a gente vai ver se consegue mais doadores e vai dar tudo certo. Obrigado aí por mostrar o espaço pra gente. Parabéns mais uma vez, tá? Pelo trabalho, senhora. Obrigado. Essa criançada aí gosta então de brinquedo, né? Eu gosto de brinquedo. Ela vai perguntando quando ia dar brinquedo de novo. Não era, gente? Você não gosta de brinquedo? Quando chega brinquedo. Eu amo. Então, senhores, a gente... Vamos lá, eu vou aí. Essa missão, levar esses alimentos, né? E quem puder, quem sente o coração, tiver condições aí de ajudar mais esse projeto, ou qualquer outro projeto que tenha mais próximo, então... Acho que isso é uma coisa muito importante. E se cada um puder se induzir um pouquinho, você melhora todas essas pessoas e... Com certeza você pode sentir melhor também essa habilidade de fazer uma coisa muito grande. mais parte da sociedade que é solidária, sabe? Que é autista e tudo. E tem que se encostar. Uma coisa muito delicada, né? E aí, para você dar o mínimo de chance, o mínimo de oportunidade... Para essa criança, de repente, a família dá vontade de ir errado, o mínimo de chance, o mínimo de chance, a gente tem um local que ela possa se alimentar. Então, é isso, galera. Um beijo grande, agradeço por todo o apoio do Gerudo, que ficou uma ideia na hora de fazer esse avião. E aqui, eu já me engano, agradeço por ter esse avião. Valeu!